Olá Daniela, é isso mesmo, quem deseja participar da caminhada interativa ou também da atividade de meditação precisa estar no Parque do Sabiá na entrada de Tibéria a partir das 8 horas, é lá que vai ser o ponto de encontro para saber mais detalhes, eu converso com a Eva Simone que é fisioterapeuta. Eva, primeiro conta para nós a importância dessa prática da meditação. A meditação é uma técnica de autocura, você é um grande relaxamento, você conhece a si mesmo. E o que é necessário para meditar? É só controle, conhecer você mesmo, paciência e esperar. Pode usar a respiração, pode usar o som ou pode se entregar ao seu corpo a respiração, só isso que precisa. No caso, pessoas que têm algum diagnóstico de doença, nesse caso, outubro rosa, estamos focando no câncer de mama, de que forma a meditação também pode ajudar esses pacientes? Com certeza vai ajudar muito, porque como eu disse, meditação não é um autocuro, você pode se curar. Sempre conhecer a si mesmo, respirando, com certeza ela vai ser um grande auxiliador no tratamento. Para essa atividade de meditação no parque, quem deseja participar precisa levar algum material? Como que vai funcionar? Não, não precisa levar nenhum material, só levar seu corpo e roupas flexíveis, porque eu vou levar os colchonetes. E vocês já decidiram o local do parque em que vai acontecer a meditação? Sim, nós vamos encontrar todo mundo lá na entrada do Tibere, e aí a gente vai achar um lugar bem legal, porque nós vamos fazer uma caminhada antes, né? E depois nós vamos esparramar os colchonetes e vamos nos deliciar com esse dia, né? Autocura, autocura, é isso aí. Ótimo, então agora vamos reforçar o convite para o pessoal de casa que está nos assistindo, o horário, o dia do evento. Vai ser no domingo, no dia 23, às oito e meia, mas nós vamos nos encontrar às oito horas. E roupas confortáveis, e vamos caminhar, meditar muito, vai ser maravilhoso. Eu espero muita gente. Ok, parabéns pelo evento, Eva, obrigada pelas informações. É com você, Daniela. Obrigada. Obrigada. Obrigada.